Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discutiu hoje com ministros e lideranças do governo no Congresso a reforma da Previdência. O repórter Pablo Mundin tem os detalhes. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Thaísa. Boa noite a todos. Isso mesmo, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse hoje, durante o coletivo aqui no Palácio do Planalto, que o governo está aberto a negociações em relação à reforma da Previdência, desde que as propostas obedeçam critérios de responsabilidade. Nosso governo é um governo de diálogo. Então, nós, em nenhum momento, colocamos que estávamos fechados a qualquer possibilidade de diálogo. O que nós não queremos é aquela conversa que não leva a lugar nenhum. Ideias que não tragam consigo compromisso, que não tragam consigo responsabilidade de apoio, que não tragam consigo votos. Em, sendo trazida alguma proposta que não interfira nesse princípio, ou seja, regime previdenciário igual para todos os brasileiros. E uma idade mínima, mesmo que exista nessa idade mínima o respeito a algumas particularidades, especialmente em relação aos professores e aos policiais, nós receberemos essa proposta com respeito. O ministro também falou sobre o resultado de uma pesquisa de aceitação da reforma da Previdência pela população brasileira, que, segundo ele, deixa o governo ainda mais otimista em relação à aprovação da proposta na Câmara dos Deputados daqui a 20 dias. Nós já temos, nesse momento, pesquisas que nos garantem que já é abaixo de 44% o número daqueles que reprovam, o percentual daqueles que reprovam a reforma da Previdência, sendo que 63% da população aprova a existência de um regime único de Previdência para todos os brasileiros. Ou seja, a nossa estratégia está sendo extremamente exitosa. Eu tenho afirmado aqui há um bom tempo que sinto, nós parlamentares, já as consequências desse novo posicionamento da sociedade e isso tudo me deixa cada vez mais convicto e até certo de que nós aprovaremos essa reforma no mês de fevereiro na Câmara dos Deputados. E ainda hoje, logo mais, o ministro Maron participa de uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados e demais líderes do Congresso para tratar sobre a reforma da Previdência. Eu volto com você, Thaís. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. Acaba amanhã, dia 31, o prazo para empresas excluídas do Simples Nacional fazerem o recadastramento. É importante respeitar esse prazo para manter os benefícios. Meu nome é Laranjinha. Moro no fundo do mar. Com a ajuda do Peixe Laranjinha, da Tartaruga Tarum e de outros personagens, Riane fala sobre reciclagem com crianças de todas as idades. Há seis anos, ela sentiu necessidade de levar sua mensagem a mais pessoas e percebeu que precisaria do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, e de notas fiscais. Procurou o SEBRAE, fez cursos, virou microempreendedor individual e se inscreveu no Simples Nacional, regime de tributação que unifica oito impostos para o pequeno empresário. É uma garantia para você, é uma garantia para quem está te contratando, para quem está comprando o seu produto. Então, não tem o porquê de você não fazer parte do SEBRAE.